Eu achei que eu bebia bem, é mas tá me errado Se envolve com a mulher que bebe dobrado Não aguentei um embalo, ela não tira o copo da mão Cachaça é meu gargalo, pra mim não dá não Conheita uma menção, sou uma menção Ou vai morrer de cirrose, cachaça não é água não Conheita uma menção, sou uma menção Ou vai morrer de cirrose E aí, come vem, agora eu vou desfalei Tom, é outra, dá-dá, tem de me desfalei E aí, come você, agora eu vou desfalei Com ele, como eu vou desfalei �, tá-dí, 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 bêbê Vou te pé do lado do céu Tu vai errer, eu lego, não tem que desambulante Viver de solitude, vem só Tu vai ter do lado do céu Tu vai errer, eu lego, não tem que desambulante A bebe da solidão, não se apete do educação A bebe da solidão, não se apete do educação